Deixamos um espaço para perguntas, Paulo, poeta das ruas, perguntador. Você no início estava discorrendo sobre o porquê desse atraso, cem anos no exterior, aqui no Brasil, tanto tempo, para que surgisse uma lei que explicitasse e amparasse essa questão tão importante socialmente. Eu quase que fiz uma brincadeira dizendo o seguinte, o nosso país é um país muito, vamos dizer assim, sui generis. E eu encontrei uma resposta porque isso demorou tanto aqui. Também é um problema de surdez. A maioria dos nossos políticos não ouve o clamor popular. Ou seja, não ouvindo o povo, isso daí não podia se transformar em lei. Então, é uma surdez política. Exatamente. Infelizmente, a gente aqui no Brasil precisa de lei para que algo se torne obrigatório ou que algo seja normatizado. Diferente de países que têm como preceitos a base ética antes da moral. Porque se você entende, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, aliás, se você pegar toda a Constituição Federal, ali é a base de todas as nossas leis. Não haveria, na verdade, necessidade de nem ter leis se fosse cumprido só o que está na Constituição. Mas, infelizmente, a gente tem que ter leis. O Brasil é um país positivista, positivado, de direitos positivados. Então, precisa ter isso escrito. E, infelizmente, quem deveria estar lá para criar e ouvir a sociedade, o clamor da sociedade sobre essas dificuldades que a sociedade enfrenta, tornar acessível a nossa sociedade, às vezes, contribui para a exclusão, para a própria exclusão, como é o caso, por exemplo, do fechamento das escolas bilingües. Professor Leomar, pouco tempo atrás, o governo federal tinha um projeto de fechamento das escolas bilingües, que são escolas para pessoas surdas. Aliás, qualquer pessoa pode estudar nessas escolas, mas o foco, o público-alvo são os alunos surdos, para depois eles irem para o ensino regular, de 5º ao 9º ano. E, depois de muita briga, depois de muitas movimentações, passeatas, de pessoas e mobilizações de pessoas surdas indo à Brasília, eles conseguiram manter as escolas bilingües ainda no país. Então, a gente vê que há uma falta de conhecimento mesmo nessa área, de que os nossos próprios governantes carecem. Quatro, uma pergunta. Passando a palavra. Uma crítica arquitetura devia mudar um pouco o conceito estrutural. Então, hoje, se você não montar um escritório para uma empresa, você tem que ter acesso a toda qualquer pessoa, seja ela com boletas, seja ela com cadeira de ordem, as portas um pouco mais raras, os corretores mais raros, porque assim vai. Não interessa se vai ter ou não cadeira. Não interessa se vai ter ou não cadeira. Não interessa se vai ter ou não cadeira na vida. Teria que ser assim. Aí não teria mais a desculpa de dizer, ah, o cara não é qualificado. Eu só quero... só dois exemplos interessantes de pessoas que se esforçaram e merecem até ser destacadas aqui. Uma é a Adriana Atos, que escreve crônicas, escreveu para um livro da Associação de Engenharia de Escritores, e ela é coordenadora do curso de Engenharia Civil da Unibrasil. Ela aprendeu libras para ensinar cálculo infinitesimal para seus alunos. Não sei como que ela ensina cálculo com libras, mas ensina. E outra é uma amiga nossa, que é a primeira engenheira eletricista cega. É a cega que se formou em engenharia elétrica no Brasil. É daqui de Curitiba. Está vendo o seu nome? Eu estou lembrando. Como é a mulher? Ela trabalha no TACC. E ela ficou cega, continuou estudando e se formou como engenheira eletricista cega. Então, é um esforço muito relevante para vencer essas barreiras. Eu deixo a palavra para o Sr. Leomar. Só em resposta ao seu comentário. Muito bem. E lembrando que tem que seguir as normas, a ABNT. Porque nós vemos muitas vezes rampas que são feitas sem a devida inclinação. Que é impossível uma cadeira subir ali, nem empurrando. Então, não é fazer as coisas de qualquer jeito. Largura de portas que passa em cadeira de rodas é uma economia tão pequena em reduzir a largura de portas. E proíbe, impossibilita que você leve um cadeirante ao banheiro com tranquilidade. E eu quero atender o pedido da minha querida amiga e colega, professora, pedagoga, Gilca Borges Corrêa. Atriz, mestre, doutora em superdotação. Que me pediu para lembrar que a Universidade Federal do Paraná tem um núcleo de inclusão e acessibilidade. O NAPNE, que é coordenado pela professora Laura Sereta. Nós estamos sempre em trabalho juntos. E lembrando também que a Universidade Federal do Paraná tem também um curso de Letras Libras presencial atualmente. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço desculpas porque eu acho que eu extrapolei o meu tempo. Muito obrigada por vocês terem a paciência de ouvir.